Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E esse pré-file não acertou. E aí, Chapolinho. Tranquilo no mamilo. Essa bicha aqui devia ser proibida. Isso aqui não é um sniper não. Isso aqui é um monstro. Tem 15 balas no pente. Olha lá. Não tem nem o que fazer não. Quem vai descer aqui? Quem vai descer aqui? Cadê? Cadê, velho? Agora errei, hein? Nossa, agora errei demais da conta. Opa. Opa. Aí, ó. Carregou de novo. O melhor jeito de carregar é esse. Mais alguém? Nossa, meu amigo! Hitmark! Eu não acredito. Meu Deus do céu. Isso ia ser lindo demais, cara. Ai, eu dei um 360 no scope do nada. Caralho, velho. Meu Deus do céu. Nossa, ia ser lindíssimo. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Traz da profissional, Curve, nem sai de casa. Entendi. Ai, ai. Curve vai assistir Avengers. Eu vou, velho. Só não sei que dia. Nossa, minha live travou aqui, velho. O que aconteceu? Tudo travadão. Nossa, e esse menino ligeiro. Só com a cabecinha ali. O que foi? Olha só esse spot, velho. Não conhecia esse spot, não. Que loucura. Nossa, que loucura, velho. Eu não sabia, não. Nossa, não é possível que eu errei isso aqui tudo. Ah, não. Vou ter que me retirar depois dessa. Ó. Que belezinha de balinha, hein. Ai, meu Deus. Véi, deixa eu reiniciar minha página aqui. Porque não tá dando, velho. Travou minha live, fodido. Tem que ser, pô. Assim que é bom. Nossa, velho. Essas jogadinhas aqui foi... Foi fera. Vamos ver se agora carrega meu chats. Meu chats parou, velho. Por isso que eu não tô respondendo, viu. Foi o mouse aí, galerinha. Não ouvi nada que vocês falaram. Não ouvi nada. Nada, nada. Ixi, ó. Ixi. Ixi. Ah, não. Gastei toda minha habilidade naquela... Aquela viradinha ali, porque... Não acerto mais nenhum tiro depois daquilo. E aí, chat? Não quer abrir, não? Sério mesmo? Tem que abrir no celular, velho. Nossa, que tristeza. Nossa, não é possível. Nossa, não é possível. Como assim, cara? E Carl. Carl Johnson. Carl Johnson. Temos um menininho. Ligeirinho. Me perdi completamente agora. Aí, ó. Abriu meu chat. Ih, mas tá atrasado. Ô, delícia, hein. Aí, ó. Pronto. Ai, 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 viu? Deixa eu ver esse aqui. Ai. Nossa, calma aí. Que eu preciso me... Me ajustar aqui. Mira da Deliz, né? É mó diferentona, né? Ó, que ligeiro. Tava te esperando aparecer ali. Vixe, é esperto. Ih, essa stun aí. Não adiantou muita coisa não, velho. Caralho. Parece um grampeador. Parece mesmo, velho. Nossa, igualzinho. Nem duvido que o som desse negócio aqui foi feito com grampeador, velho. Nem duvido nada. Arou. Arou. Alguém vai sair aqui? Nossa senhora. Vai matar o cara... Mataram o cara antes de mim, velho. Galera, galera. A gente precisa reviver esse Sniper Wars, hein? Começar a fazer Sniper Wars mais vezes. Sniper Wars no BO4. Pois é, vou fazer no BO4 também, velho. Melhor é os gritos das moedinhas. Arou. Ah! Arou? Alguém? Tem alguém ali no fundo que eu tô vendo. Nossa, tomei bala ainda. Lucas safadão. Nossa, 35 caras aqui. Olha. Contra inscritos. É, oi. Sempre foi, né? Sniper Wars. Não, não, não. Não, não, não. Nossa, errei. Calma, vou pegar um clipinho. Quer ver? Ou não. Ou não. Cadê? Aí, ó. Nossa senhora, tem muito cara aqui, velho. Esse mapa é muito bom, velho. Pra fazer coisa assim. Muito da hora. Nossa. Uma partida de no-scope. Entendi. Vai demorar um ano, velho. A mira desse Sniper é muito rápida. Eu fico perdido, velho. Olha lá, ó. Acho que agora eu adaptei, ó. Agora eu adaptei de leve. Vamos ver se vai. Não foi ainda do jeito que eu queria. Ai, ai, ai. Olha os bichos brigando aqui. Não. Essa Sniper que você tá usando é muito boa, velho. Cadência alta demais, né? Nossa. Vai me passar. Tá quase passando, hein? Agora foi. Ô, delícia. Consegui acertar o negócio, velho. Vamos ver se vai ser a final. Não. Não. Sai daqui. Sai daqui. Ai, ai. Vou pôr a Sniper do Miranha. 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 Tchau.